Meu nome é Gabriela, faço parte da equipe do CEAF. O doutor Roberto foi convocado pelo secretário, então vai participar a Gabriela, eu, a Emanuele e o Diego, representando o Roberto. Perfeito, Gabriela, e muito obrigada por vocês terem vindo. O doutor Roberto realmente acabou de nos comunicar. Eu gostaria só de tentar, se vocês estão com a câmera ligada, para a gente poder colocar na tela. Oi, bom dia, vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos te ouvir. Bom, a pauta que nós trouxemos com o doutor Roberto era uma pauta bem específica, né, sobre programação das distribuições de medicamentos biosimilares no componente especializado da assistência farmacêutica. Nós sabemos que o DAF, desde que assumiu a nova gestão, tem se preocupado em cuidar dessa programação. Houve até uma nota técnica, né, sobre a questão do Adalimumab. E a gente gostaria de conversar só um pouquinho sobre isso, de saber como que o DAF tem visto, tem se programado, para organizar esse componente da assistência farmacêutica. Bom, então eu vou iniciar aqui, contextualizando um pouquinho, né, como vocês já comentaram, o doutor Roberto, ele não pôde comparecer aqui hoje, então ele passou para a gente essa missão de falar um pouquinho, né, sobre esses medicamentos que a gente tem hoje, os biológicos e os medicinares. Então, eu sou a Emanuele, sou técnica do componente especializado da assistência farmacêutica. Eu, a Gabriela, estaremos aqui contextualizando um pouquinho para vocês o que hoje vem acontecendo em relação aos medicamentos biológicos biosimilares no âmbito do SUS, né. Então, todos sabem, né, eu acho que vocês já têm uma vasta experiência, talvez até já foi comentado aqui, a gente não conseguiu acompanhar antes as apresentações, mas que hoje a gente tem disponível aí no mercado medicamentos biológicos e medicamentos biosimilares, né. E que a gente, enfim, esses medicamentos biosimilares, eles são obtidos, né, aí por meio de medicamentos fluidos biológicos, tecidos de origem animal, etc. E que eles têm uma similaridade com esses medicamentos biológicos originadores, né. A gente sabe que no Brasil eles são aprovados por meio da via de desenvolvimento por comparabilidade, né. Então, a gente tem aprovação desses medicamentos pela Anvisa, mas atualmente, em relação no âmbito do Sistema Único de Saúde, pela quantidade de produtos que a gente tem no mercado, seja originador, seja biosimilar, a gente tem essa dificuldade, esse desafio, na verdade, na distribuição desses medicamentos no Sistema Único de Saúde, né. Então, hoje, por exemplo, a gente tem as PDPs também no âmbito do Sistema Único de Saúde, né. Ela é uma política, na verdade, do Ministério da Saúde, né, do Complexo Industrial Brasileiro. Então, a gente precisa, né, aí tem essas ações, elas objetivam aí o fortalecimento dos laboratórios públicos, né. A ampliação aí, que ele tem um papel, né, importante, os laboratórios públicos como regulador de mercado, o estímulo da produção local desses produtos, né, de custo elevado ou de grande impacto aí social, também sanitário, né. E o fomento também em o desenvolvimento da capacidade produtiva industrial nacional desses fármacos. Então, é uma política, né, que hoje tem, que são as parcerias de, para o desenvolvimento produtivo, que a gente chama de PDPs, né, e que elas têm como finalidade essa ampliação de acesso aos medicamentos, né, que, por meio aí de uma promoção de desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde, a gente vai evitar aí uma dependência do mercado externo, né, a redução de custos nos processos aquisitivos, entre outras aí, questões que as parcerias para desenvolvimento produtivo vêm agregar, né, na distribuição aí no Sistema Único de Saúde. Os medicamentos do componente especializado, principalmente o grupo de medicamentos do Grupo A, ele... Recording in progress. Eles têm, na portaria que normatiza o CEAF, né, os medicamentos que estão dentro do Grupo 1 do CEAF, eles são colocados nesse grupo principalmente por quê? Porque são medicamentos que têm um potencial de desenvolvimento produtivo no Complexo Industrial da Saúde, então esse é um critério para colocar no Grupo 1A. Com o passar do tempo, o que houve, né, a gente tem aí medicamentos que às vezes tem um produtor, então a gente acaba adquirindo por inexigibilidade, e com o passar do tempo, né, tem outros produtores que começam a desenvolver esse medicamento, e no caso dos medicamentos biológicos são chamados de biosimilares. Então, com o tempo, uma aquisição que era realizada, por exemplo, por meio de inexigibilidade, ela acaba sendo, com o passar do tempo, adquirida de outras formas. No caso, existe a PDP, né, de muitos medicamentos, e também pelo fato de eu ter mais do que um medicamento, mais do que um produtor, né, dessa molécula, eu tenho que seguir as regras de licitação, ou seja, tenho que efetuar, né, um pregão eletrônico para fazer a compra desses medicamentos, né, para que seja, para que se tenha uma isonomia e uma equidade, né, essa questão do mercado, para que todos possam participar e oferecer os produtos saindo do sistema único de saúde. Então, essa, no caso dos medicamentos biológicos e biosimilares, a gente tem, de vários medicamentos hoje no SUS, de várias moléculas, né, medicamentos sendo distribuídos, que são originadores e biosimilares, e ainda mais do que um biosimilar, hoje a gente já tem na rede, né, às vezes, por exemplo, são dois biosimilares e um originador. Então, o Ministério da Saúde, ele teve que buscar estratégias e alternativas para que, no sistema único de saúde, a gente tivesse uma disponibilização, uma distribuição, sem diminuir o acesso do paciente, né, e também evitando as múltiplas trocas, né, desses medicamentos entre os pacientes. Então, a gente buscou aí, né, conversar com vários atores, né, buscar estudos em relação a isso, e é distribuir esses medicamentos, fazer uma estratégia de distribuição desses medicamentos para que os estados ou regiões ficassem pelo maior tempo possível com esses biológicos e biosimilares, sem realizar trocas, né, num curto tempo de tempo. Então, hoje a gente tem algumas estratégias relacionadas a isso, que eu vou passar para a Gabriela para ela colocar hoje o que a gente tem em relação às cotas relacionadas à aquisição dos medicamentos e a distribuição desses medicamentos no âmbito do CEAF. Fique à vontade, Gabriela. Então, me chamo Gabriela, vou falar um pouquinho dessa parte, né, que é complementando a fala da Emanuele, sobre a distribuição dos medicamentos biológicos. É importante destacar que a distribuição, ela é feita com base na participação das cotas. Então, assim, o medicamento é adquirido por forma de PDP, por forma de pregão, dependendo do quantitativo da cota, a gente cria um perfil de distribuição. Então, se o medicamento, um exemplo, a Infliximab, ele tem uma PDP, desculpa, gente, eu estou sem câmera, ele tem uma PDP que é 50%, então eu tenho que comprar 50% com um laboratório público e 50% eu preciso comprar com um pregão. E aí a gente adota essa mesma estratégia na distribuição. Então, a distribuição dos medicamentos biológicos do CEAF, ela tem essa particularidade em relação à cota, né, a programação do CEAF, de acordo com a portaria, ela é realizada a cada três meses, de forma trimestral, né, os estados enviam as listas pra gente, eles sempre enviam com lista nominal, então, assim, a gente tem um controle do paciente que entra na programação, depois da programação a gente tem 10 dias pra que os estados retifiquem esse quantitativo, se aumentou, se diminuiu o consumo, aí com 45 dias após essa programação a gente tem uma nova complementação pra pacientes novos, e todo o quantitativo que os estados solicitam é analisado pelo CEAF de acordo com o PCDT. Então, assim, para cada medicamento existe um critério específico, se exige idade, se exige peso, se exige que o paciente só tome uma apresentação, não tome a outra, o paciente, ele não pode tomar mais de um medicamento, se for, por exemplo, artrite, então, tem todos esses critérios, é passado dos estados para o CEAF, e o CEAF faz essa análise um pouco mais criteriosa de quem é esse paciente, onde é que esse paciente está localizado, o paciente não pode tomar em dois estados diferentes, então, esse é mais ou menos um dos critérios que a gente faz na parte da distribuição, mas, como eu falei, a parte é muito influenciada em relação à cota, que a gente precisa seguir por conta das PDPs, então, de acordo com cada medicamento, a gente vai falar, a gente vai seguir um critério diferente, um critério específico para aquele medicamento. Acredito que seria essa parte em relação à distribuição. acho que tem mais alguma coisa, Emanuela, se você quer falar. Tá ligada? Acho que é isso, Gabela, né? Hoje, como eu falei, a gente tem um desafio aí em relação à distribuição desses medicamentos. É claro que a gente tenta, a gente sempre pensar no paciente, né? Mas a gente tem algumas questões licitatórias aí, regulatórias, que a gente tem que seguir em relação à aquisição desses medicamentos, as cotas, né? Então, o que acontece é que a gente tem aí vários produtores, várias, assim, é o mesmo princípio ativo, mas são marcas diferentes, né? Biológicos, originadores e biosimilares aí sendo distribuídos. Mas a gente sempre tem tentado fazer uma estratégia aí em conversa sempre com Ponase e Ponazemes, né? Então, a gente sempre tem essa participação deles para ver a melhor estratégia de distribuição desses medicamentos a fim de evitar um retrabalho, né? Para as secretarias estaduais de saúde e também uma aceitação por parte dos pacientes e equipe médica, né? Em relação a esses vários produtos que hoje estão sendo distribuídos. Perfeito. É, Gabriela e? Emanuele. Emanuele, eu acho que ficou bem claro para a gente uma questão. Nós temos um médico presente, Dr. Wagner Galvão, dermatologista. A gente teve aqui já esse exemplo, nós podemos observar como o DAF fez com a Dalimumab, agora em 2023, né? Alguns estados receberam uma marca e outros receberam outra marca. Que eu acho que vocês vão seguir essa mesma metodologia. Eu tenho uma pergunta em relação à dispensação do trimestre. Essa orientação de ir determinadas marcas para cada estado, ela será mantida durante todo o contrato e todos os trimestres daquele ano? Então, isso depende muito, né? Nossos processos aquisitivos, eles têm geralmente uma durabilidade de um ano, né? Depende muito do comportamento da rede. Então, hoje a gente faz uma nota, nós fazemos uma nota técnica, falando para os estados, um exemplo do Adolimumab, que ele é cota, né? Ele é 30, 30, 40. Então, eu tenho três fornecedores para esse medicamento. A gente colocou a estratégia de regionalizar para que alguns estados recebam esse medicamento, para que não tenha tanto switch, tanto feedback, para que aquele medicamento fique na rede, pelo menos, por mais ou menos um ano. Mas depende muito do comportamento da rede, da capacidade produtiva do laboratório. Teoricamente, a gente sempre avisa com dois ou três trimestres de antecedência. Porque, assim, o pregão é mais difícil da gente saber quem é que vai ganhar, né? Então, assim, eu não posso escolher o fornecedor. Então, hoje a gente tem a AVE, no Adolimumab. Mas, caso saia um novo contrato, tenha um novo fornecedor, a gente já prepara a rede, avisando que, olha, a partir de tal trimestre, vocês vão começar a receber de tal fornecedor, e ele vai durar pelo menos um ano. A gente tem uma nota técnica que nos baseia em relação a essa troca de pelo menos um ano. Perfeito, entendi. Bom, eu vou perguntar aqui para os presentes se tem alguma pergunta. Dr. Wagner Galvão, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigado, Priscila. Está ouvindo aí? Está saindo? Alô? Alô? Vamos ver se está saindo agora o áudio. Obrigado, Emanuele. Obrigado, Gabriela. Priscila, só para aproximar os dois mundos, interessante colocar esse ponto de vista administrativo. Vocês falam do pregão, do que não dá para fazer, e eu coloco o outro lado, do que a gente não tem evidência e o que a gente não deve fazer, sob o ponto de vista do paciente. O Adalimiumab, por exemplo, ele tem um índice de falha relacionado a surgimento de anticorpo monoclonal. Quanto mais diferentes apresentações a gente tem, a gente não tem evidência que isso não aumente. A gente tem evidência de switch, não de intercambialidade indiscriminada. Então, puxa, seria de muito bom tom de vocês um olhar bem atento em relação a isso, e não essa coisa simplesmente do pregão, de avisar antes, porque o avisar antes às vezes é perder a eficácia, em algumas doenças ele é opção única, inclusive. Então, por exemplo, quando você fala que você tem AbbV, eu vou botar um reparo que a gente tem hoje no Brasil quatro empresas fornecendo o biosimilar, o Adalimiumab, o originador que é o da AbbV, e mais três, tem o da Sandoz, o da Fresenius, e o outro eu acho que é o da Pfizer. E a gente teve alguns ruídos aqui em São Paulo, que antes era o da Fresenius e estaria mudando. E isso gera um ruído muito grande e com uma parte embaixo meio complicada, da intercambialidade, da troca múltipla, que a gente não tem evidência nenhuma, e o que a gente tem evidência é uma medicação que gera anticorpo. Quanto mais diferente, mais diferentes apresentações, talvez a gente esteja navegando em mares não tão interessantes para o paciente e para o sistema de saúde. Obrigada, doutor Wagner. Eu gostaria de saber se as meninas presentes, o Manoel e o Gabriel gostaria de comentar. Bom, a gente sempre tenta se preocupar com essas questões. A gente sabe dessa dificuldade, do que tem na literatura hoje, da dificuldade das múltiplas trocas, das questões dos pacientes terem uma reação em relação a essas trocas. Então, realmente, a gente tenta se programar antes e prever antes e comunicar isso antes. A gente sabe o que tem acontecido fora, em relação aos outros órgãos de controle que a gente tem, como o FDA, a EMA e etc. Então, a gente também está buscando essas questões fora, em relação ao que já está aprovado, sobre a intercambialidade, sobre os múltiplos suítes. Enfim, a gente tem acompanhado essas discussões para tentar trazer para a nossa realidade do Brasil, que é um sistema único de saúde universal, que a gente distribui esses medicamentos para toda a população, o que às vezes não ocorre em outros países, a gente sabe que não tem um sistema único de saúde como o nosso. Então, a gente tenta trazer isso e adaptar isso para a nossa realidade, mas sempre pensando no paciente, sempre pensando dentro da nossa realidade, que muitas vezes acaba sendo imposta pela legislação, mas pensando como minimizar as questões, os efeitos, possíveis efeitos negativos para a população. Perfeito. Eu gostaria de comentar, considerando que a gente está vivendo uma gestão participativa, o DAF tem trabalhado junto, sempre ouvindo o controle social, eu gostaria de deixar aqui um pedido. A programação é muito importante, como vocês comentaram, é feito o comunicado, é feita essa interação entre Conas, Conasens e o DAF. Eu acho que a gente poderia até sugerir que seja ouvido um pouquinho também os especialistas. Eu acho que seria legal para poder conseguir fazer a programação, mitigando o risco da situação que o Dr. Wagner nos trouxe aqui. Eu acho que seria importante. A gente teve, por exemplo, o Rituximab, houve já uma nota técnica do Rituximab em outra gestão, especificando para qual Rituximab iria qual população. Então, eu acho que é uma oportunidade de a gente tentar aproximar aqui a sociedade, a sociedade civil, a sociedade médica, com o DAF para a gente poder trabalhar na mitigação desses riscos. Eu acho que seria muito importante. Nós temos mais uma contribuição aqui na plenária. O microfone para a ABCD. E acho que esse aviso de quando tiver a troca, realmente ele precisa ser feito de uma maneira uniforme para todo o Brasil. Porque, por exemplo, a gente fala agora em relação a gastroenterologia, as doenças inflamatórias intestinais. Foi muito ruim quando a gente teve a saída do Infliximab original para o biosimilar, por conta de um desabastecimento geral aqui na cidade, principalmente na cidade de São Paulo. Os pacientes não conseguiram ter acesso a essa medicação. Muitos ficaram meses sem conseguir pegar. E, além disso, a gente sabe que a medicação, no caso do Infliximab, ele é uma medicação aplicada endovenosamente. Os pacientes pegavam a medicação e não sabiam onde poderiam fazer essas aplicações, porque não tinha um programa de apoio ao paciente do biosimilar. Então, quando a gente muda sem avisar, porque não teve um aviso, pelo menos dentro da gastroenterologia, a gente não recebeu nenhum comunicado que iria fazer essa modificação. Essa modificação foi feita aqui no estado de São Paulo do dia para a noite. Isso gerou um problema muito grande, porque vários pacientes ficaram sem saber onde aplicar e sem conseguir pegar a medicação. É bem importante essa colocação. Eu gostaria só de ressaltar que a troca de Infliximab aconteceu em uma gestão anterior, e a gente não teve a oportunidade de conversar com o DAF, como hoje nós estamos podendo conversar com o DAF. Eu acho que é bem importante a gente ressaltar isso, que o Infliximab, em 2022, ele foi trocado e realmente não houve um planejamento. Acho que é por isso que a gente traz esse tema hoje aqui no Biosummit, da programação, do planejamento, e do quanto que nós, enquanto controle social, estamos disponíveis para colaborar com os processos com o DAF. E a gente deixa aqui tanto a nossa disponibilidade ao DAF, ao Dr. Roberto Schneider, através do componente especializado da assistência farmacêutica, mas também de solicitar que a gente possa ter algum mecanismo de acesso rápido às notas, porque, às vezes, o documento enviado para as secretarias, ele termina chegando para nós, enquanto associação de pacientes, através dos pacientes que vão nas unidades e começam a trazer. Então, o nosso papel aqui está de educar os pacientes, apoiar a jornada dos usuários, transformar essa jornada mais leve e mais informada. Então, a gente poderia se colocar aqui à disposição do DAF para contribuir na disseminação dessas notas técnicas e na educação, e para o paciente conseguir compreender todas as etapas, aumentar o seu padrão de segurança. Nós sabemos que os medicamentos biosimilares, eles são muito importantes para a economia do nosso país. A chegada dos biosimilares aumentou muito a competitividade, e isso fez com que o preço, até mesmo, dos originadores diminuíssem bastante, e isso aumenta toda a capacidade do SUS de ampliar o acesso, e sem contar a possibilidade que a gente tem do investimento na ciência com a produção nacional do país. Então, eu gostaria de agradecer as meninas presentes aqui, que estão representando o CEAF, por estarem conosco, agradecer ao Dr. Roberto Schneider e ao Dr. Marco Aurélio pela disponibilidade do DAF, e estar abertos nesse trabalho colaborativo aqui com o controle social. Muito obrigada, as meninas presentes, e eu gostaria de passar, se vocês querem fazer algum comentário final, as meninas que são pelo CEAF, para a gente voltar às perguntas com a Dra. Agnes. Bom, Priscila, a gente também só tem a agradecer, eu acho que é um norte dessa gestão a gente ter, aí a participação de vários órgãos e vários atores que estão envolvidos nesse assunto, então, a aproximação aí da comunidade médica, dos pacientes, das associações, eu acho que é algo que a gente tem prezado, então, é algo que a gente vai levar novamente, para a coordenação, para o diretor, já que eles não puderem estar presentes aqui, mas a gente, como técnico, a gente vai levar sim, porque a gente trabalha muito alinhado em relação a isso. Então, a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês e estar expondo aqui um pouco das dificuldades, dos desafios que a gente tem com o Sistema Único de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, Emanuele, Diego, gostaria de chamar novamente.